Yeah, I know you want it, I know you like it, let's start with 3 or 4 and yeah, if you can make it, let's get to make it, we can invite some more and make it hot, 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 I know you want it, hot, 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 I know you want it too, that's how we do, I know you want it too, that's how we do. Fala aí turma, beleza pura, hoje sim começa o novo estúdio a entrar em ação, semana passada foi somente uma degustação, mas hoje sim a gente começa a gravar todo o programa aqui dentro desse novo espaço e tem muita coisa legal, programa recheado com várias atrações, várias novidades e vários ângulos inclusive pra gente mostrar pra vocês. Olha, fosse vocês eu não perdi de forma alguma porque tem muita coisa legal, inclusive a gente começa agora com muita música, vamos estrear um novo ângulo do Sonzeira na Veia? Pois é, e eu trago pra vocês a banda Cântaros, vai lá, solta a vinheta Ju! Eita que o Sonzeira na Veia começa muito bem aqui hoje, que maravilha receber vocês, primeira gravação no estúdio novo, cara, tinha que ser vocês, uma banda que eu sou fã demais, tá na tela o QR Code da banda Cântaros, Fabrício Chaves, o meu xará, o Fábio Neves tá aqui, cadê o outrozinho, cadê o Cabildo? É, hoje ele teve uma intercorrência, lá não pôde vir com a gente. Tá fazendo falta aqui, Cabildo, um abraço pra você, Flavinho, tudo de bom, mas que bom ter vocês aqui, muito feliz. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês, completando 20 anos de banda e agora tendo essa oportunidade de estrear esse estúdio que ficou lindo, hein, galera? Que bom que vocês gostaram, cara, estão estreando aí o quadro e lançando o projeto novo. Eu tive a honra de ser convidado pelo Zezinho, da Barril Cheio, fui lá no Cais do Porto ver vocês, que incrível, que som gostoso, que embalou a turma. Um projeto muito família, eu achei muito incrível que vocês têm isso no DNA de vocês, vocês conseguem levar a turma pra curtir o pop rock, o rock e conseguem levar a família pra agregar isso e eu acho incrível. É, a gente, a Cantor sempre teve essa tradição de conseguir passar pelas gerações, né, desde adolescentes, pessoas de meia idade, até mais velhos também, sempre conseguiram se conectar, a gente sempre conseguiu se conectar a todas as gerações, assim, de uma maneira bem ampla. Isso tanto nos eventos como também com as nossas músicas. A gente percebe pelo feedback do público, né, às vezes uma garota vem falar com a gente, às vezes um senhor já de, sei lá, de quase 70 anos, ó, ouvi a sua música, gostei de tal, vem dando aquele feedback, é muito legal. E isso, pude ver lá, Fábio, que tinha uma faixa etária variadíssima que a gente viu presente, senhores e a turma mais jovem também, cara. Sim, sim, isso é uma constante dos nossos shows, né, a gente tem o show, principalmente o show que a gente roda no circuito de bares, que é o nosso eletroacústico, que é um, já é aclamado pelo público, então é quando a gente encontra tanto a galera, tanto as crianças quanto os adolescentes, os mais velhos. Bem agregador mesmo, bem agregador. E sempre os amigos também, né, misturado. Os amigos, se não for, o negócio fica ruim, porque vocês, bom, vocês olham na aula do palco, você vê aquela galera amiga de vocês, que isso é muito bacana, vocês prenderem essa turma durante todos esses 20 anos que vocês têm aí na praça. Exatamente, amigos que a gente construiu com a estrada, amigos que a gente construiu, né, de cada um de maneira individual, mas quando a gente percebe, vão se cruzando as amizades, daqui a pouco vai, daqui a pouco tá aquele caçado. É sempre uma celebração, né? Não, e outra coisa, começa, vai uma turma, daqui a pouco vão os filhos da galera e tá todo mundo presente. É isso aí. Esse dia a gente tava tocando num bar e no intervalo a mulher me chamou assim, eu conheço ela de vista há muito, muito tempo, já que ela vai nos nossos shows e tava meio sumida. Ela falou assim, olha... Você tem essa percepção visual assim de boca? Tem gente que, como frequenta bastante o nosso show, a gente grava. Ela falou assim, tá lembrado de mim? Eu falei, tô com a minha esposa aqui, ó, tá vendo essa mesa toda aqui? A gente se conheceu, cada casal aqui no show de vocês, a gente se casou e agora estão aqui nossos filhos, né? Que bacana, agregador de fato, como eu disse. E tamo ficando velhinho também, né? E nada, me alisou na cabeça, é ruim, hein? Agora, diz uma coisa, esse projeto novo que vocês lançaram agora já tá no YouTube com uma parte audiovisual, não é isso? É, nós lançamos o nosso terceiro disco... Terceiro já, cara? Já é o terceiro. Todo autoral? Todo autoral, se chama Destilado Pensamento. Nós já lançamos... Destilado Pensamento. Destilado Pensamento. Bacana, sou. É, aí já lançamos dois singles, né? Lançamos... São quantas faixas? Nós lançamos um disco com nove faixas. Pô, grandinho. Autorais. É, não é muito comum hoje em dia, as pessoas vão lançando... EP, né? EP, a gente meio que saiu na contramão e falou, vamos fazer um disco? Não é um disco grande, de uma hora, mas ele tem... Mesmo assim, cara? 35, 36 minutos. Gostoso de escutar. Gostoso, legal, é. Ficou bom mesmo. Se ouve rápido. E variado com as nossas ideias, onde a gente destila as nossas ideias, destila a nossa música, as nossas experiências. É uma coisa mais light ou é uma coisa mais dançante? Tem um pouco de tudo. É? É um disco bem completo. É o vibe do Cantor, né? As músicas vão se complementando e ao final você percebe que a gente conseguiu contar uma história ali. Cara, teve uma que eu escutei lá no cais, cara, que eu achei o máximo. Um montão de marro, é essa? Isso, a gente vai tocar hoje. Viu como é que eu guardei o nome, cara? Que música esclética, que música gostosa, bicho. De quem é essa música? Essa música é minha e do Flavinho. É, de vocês dois, cara. Cara, esse lado de compositores de vocês também grita bem, né, cara? Tem um DNA, uma forma bem genuída de mostrar o som de vocês. Sim, desde o início da banda, a formação, que fui eu e Fábio, começamos o projeto, Fábio sempre, já logo de início, cara, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho uma letra guardada, aí passava pra ele, às vezes terminava uma letra que eu já tinha parado há muito tempo, e aí ia nascer uma composição aqui e outra ali, então sempre conectado ao nosso trabalho, como ele disse, circuito de bares e tal, a gente sempre trouxe as nossas ideias, as nossas verdades através da música com ela. E vocês devem ter muito som guardado em gaveta, né, bicho? Tem, tem muita coisa. Que dá pra montar aí um CDzão aí de uns 30. Já tem muita coisa encaminhada. Onde o pessoal pode curtir o som de vocês aí? Onde está disponível? Está disponível em todos os canais de streaming, né? Spotify, YouTube, Deezer, né? E a gente tem até o SoundCloud também. Ah, o SoundCloud é o máximo. A qualidade é muito boa do SoundCloud. É, e no SoundCloud tem até uma curiosidade que a gente inseriu umas regravações que a gente fez, não ao vivo. Uau! E tem uma lá que estourou, cara. Está com quase 300 mil plays já, né? Qual é a música? Mais ou menos. Qual a música? Por onde andei? Por onde andei, Nando Reis. É uma regravação que a gente fez. Vocês regravaram, então, Nando Reis. Foi um show ao vivo, né? A gente gravou e lançou, e tem um feedback muito legal. Pô, legal a versão, bacana. Que massa. Vamos começar tocando o que pra gente aí? Vamos tocar uma do disco? Qual? Vamos trocar o primeiro single desse disco, que é chamado Na Estrada. Na Estrada, né? Foi a música que nos levou até a turnê na Itália, que a gente fez lá no passado. Ah, vocês estão muito chiques, bicho. Vocês ficaram quanto tempo na Itália no passado? 30 dias. Vocês tocaram em diversos lugares diferentes. Tocamos em... visitamos 14 cidades e tocamos em 12 cidades diferentes. Público muito diferente, Fabrício? Ah, bastante diferente, mas com grandes similaridades também. Diferente na forma de consumir a música. É isso que eu ia falar, na musicalidade, né? É, mas muito interessados, assim, e tal. Mas similar, às vezes, no calor de interagir quando gostam da música. Que bacana. Tem alguns pontos de chance. Vamos ver, então, Na Estrada? Na Estrada, vamos fazer essa. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Eita, bom demais sol. Rapaz, como a gente começa uma temporada boa. Meu Deus. Cara, como vocês se completam musicalmente, cara? Isso é muito importante. O vocal casa, tudo casa muito bem, bicho. Um transamento é tudo, né? Certeza, né? A gente, há 20 anos juntos, já é praticamente um casamento. Exatamente. É que se conhece, sabe? No olhar ele já sabe o que você vai fazer. Eu sei, pô, esse negócio de olhar é muito interessante, que o Fabinho, meu câmera, ele sabe que o negócio tu tá... Até vi que trabalha comigo há um tempo já também, que o negócio não tá bom foi assim, amigo, que aconteceu alguma coisa, que a cara já entrega, né? A gente já prejudica a situação. Isso é muito importante porque a gente trabalha de forma muito... É verdade. Isso é muito importante. E sensibilidade também, né? Exato. Exato. Conhecer no olhar é muito bom. Exatamente. E eu acho que essa conexão vem também um pouco da alma, né? A música, ela é uma janela da alma. Concordo plenamente. E a gente acaba se conhecendo já de outras... De outras possibilidades. De outras possibilidades. Exato, exato, exato. E esse álbum, vocês fizeram um álbum todo de autoral. Vocês veem a aceitação do público de uma forma resistente ou não? Olha, tudo que é novo sempre encontra resistência. Não concordo. Eu tô resistente aqui. Pois é. E às vezes até a gente mesmo resiste às nossas próprias ideias, resiste às novidades da nossa vida. Então o novo sempre enfrenta resistência. Mas a resistência, ela às vezes te desafia a trazer algo melhor. Claro, claro. Ou até encontrar um mecanismo, uma forma de romper essa primeira barreira. Exato. Por exemplo, hoje aqui essa oportunidade de estar aqui é uma oportunidade de romper um pouco essa barreira, falar da nossa música. Exato. Seria mais fácil pra gente chegar aqui e tocar só sucesso. E trocar sucesso, trocar covers, né? É, que também seria maravilhoso. Nada contra. A gente vive disso também. Sim. Mas aqui é uma oportunidade de a gente romper uma primeira barreira. Mostrar um trabalho de vocês que é muito bom. Vocês são... Não falo nem perto da casa. São ouro da nossa. Obrigado. E aí a gente aproveita essas oportunidades até no circuito de bares e insere de uma maneira inteligente duas músicas por show. Um show tem aqui umas 30, 40 músicas. A gente insere... Quanto tempo dura o show de vocês? Ah, normalmente duas horas e meia de show. Ah, o botão vai caramba, bicho. O eletroacústico, né? Que é onde a gente faz o circuito de bares da região aqui. É... Dura esse tempo. Mas a gente tem o Rock Night também, que é um outro show, que é um show mais elétrico, mais a vera, mais... É. Show pra palco grande. Palco grande. Show pra muito mais gente, né? Mais nocioso. Com certeza. Já tocaria em eventos meus. Agora... Vamos, bicho. Toca o Mundo Animal que eu achei o máximo, cara. Vamos, vamos. Achei essa música incrível. É... 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 O Mundo Animal também... É a minha de Flavinho também, né? A Flavio veio com a ideia principal. Tá demais, hein, cara? É... 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 Flávio... Entrou na banda em 2011, né? Uhum... A grande aquisição pra gente é irmão de Fábio, né? Sim. E... Junto dele vieram também ideias e músicas que ele já vinha pensando e desenhando e rascunhando. Cabelo, olha aqui, ó. Tem essas ideias aqui. Aí muita coisa... Se isso aí... Vocês não pegam pra capar? Ah... Toda relação longa tem uns momentos... Tem, né? Mas é muito pouco. Eu vi o sonho. Mas na nossa existência é muito pouco. É mais celebração, é mais amizade. Que coisa boa, gente. Coisa boa. Nós somos irmãos, irmãos de sangue e ele também é irmão. Não deixe ser irmão. Não deixe ser irmão, pô. Pelo menos é irmão de alma. Sim, irmão de música, de alma. Coisa boa. Vamos embora de mundo animal aí. Você vai ser adotado. Então, entre aí nas redes sociais e curta o som da Cantoros. E se estiver vendo aí no nosso programa, contrate a Cantoros. O problema é ter vaga, tá? Mas... Tenham Cantoros aí com vocês. Tá jóia? É... Só um detalhe importante dessa última música que a gente tocou na estrada. Ela também a gente lançou um clipe. Então, quem quiser conhecer... Já tá no YouTube? Isso. Acha como vocês no YouTube? Banda Cantoros? Banda Cantoros. A gente gravou aqui no entorno da cidade, em uns lugares bem bonitos. Bacana. Vale a pena conferir. Com certeza. Em breve vocês vão ver o audiovisual do Mundo Animal. Sim, exatamente. É a próxima que a gente vai tocar. E essa música é minha, do Flavinho também. Na verdade, ela se chama Perdida na Multidão. Vogo o Mundo Animal. Bora, Nicolás. É o Mundo Animal. É, vendo? Um, dois, três e... T Pelocophone. Oh, meu amor Me diga por favor Onde está? Quer saber? É um aviso Vou voltar, gritar até ferrar Pra mostrar pra você Tô aqui Viver é como morrer Crescer é como sair Por aí, aí eu encontro você Perdida na multidão Viver é como morrer Não tem volta, não tem manual Abre e fecha a porta É simples assim É um mundo animal Ó, meu amor Me diga por favor Onde está? Quer saber? É um aviso Vou voltar, gritar até ferrar Pra mostrar pra você Tô aqui Viver é como morrer Crescer é como sair Por aí, aí eu encontro você Perdida na multidão Viver é como morrer Não tem volta Não tem manual Abre e fecha a porta É simples assim É um mundo animal Viver é como morrer Crescer é como sair Por aí, aí eu encontro você Por aí, aí eu encontro você Perdida na multidão Viver é como morrer Viver é como morrer Não tem volta Não tem volta Não tem manual Abri e fecha a porta É simples assim É um mundo animal Viver é como morrer Crescer é como morrer Por aí, aí eu encontro você Perdida na multidão Viver é como morrer Não tem volta Não tem volta Não tem manual Não tem manual Abri e fecha a porta É simples assim É um mundo animal 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 É um mundo É um mundo animal É um mundo É um mundo animal Eita, bom demais Cara, eu vou ser obrigado a baixar esse som, cara Muito bom Vou botar no pendrive pra curtir no carro É isso aí, amor É mal demais Gente, agradecer a vocês Falar pra vocês que o programa tá aberto Eu preciso terminar de fechar uma coisa com vocês que eu quero vocês nos meus 30 anos Se tiver Domingo vocês não vão arrumar uma coisa pra fazer Não, tá? Já tá na agenda É dia 15 de dezembro Terminados o período eleitoral pra vocês entrarem em contato com o Sérgio da Exxas pra poder marcar isso aí Mas vocês com certeza vai ser a minha banda do coração de abertura que eu quero nesse momento muito especial com o Diego Tá joia? Pra nós vai ser um prazer Prazer meu A gente já teve a alegria de participar de tanto Vocês participaram nos 18 e participaram nos 25 Agora eu quero vocês nos 30 E você celebrando no final desse ano dos 20 anos da banda a gente vai participar na sua festa Pois é dos 20 vocês vão estar nos 30 comigo Então vai ser um prazer Vocês são pessoas incríveis são amigos que eu tenho que eu tenho muito apreço tá? Sou fã de carteirinha de vocês e a gente vai fazer uma tarde e noite incrível check-in tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês e contem comigo o que vocês precisarem eu tô aqui pro que deve Jóia Obrigado irmão Exatamente Vou pedir um musiquinho Vou ter que pedir um musiquinho senão sou eu Qual é a música que eu peço que eu atormento o juízo de vocês nos shows? Ah você gosta muito de I Wanna Hold Your Hands dos Beatles Gosto de Blues e My Relief Isso Moleque sabe tudo o R&Mzinho Adoro Adoro Então vamos de Beatles que realmente é imortal e você está aí o QR Code da Cântaros pra vocês terem essa galera só esquece aqui os dezembro tá? Esquece que a gente tem comprometidos tá bom? Então vamos aí ter Cântaros com vocês pra ter um repertório pra lá de variável mesmo um repertório fantástico é isso pra Jaquinhos tá? Manda um abraço grande pro Flavinho Fabão Fabrício no coração sempre Muito obrigado obrigado pelo espaço pelo carinho nos receber vamos embora um de Beatles boa sorte pra você e no seu novo espaço a gente tenta se reinventar né? É isso aí Bora Um, dois, três um, dois, três Oh, please, say to me, you let me be your man And please, say to me, you let me hold your hand You let me hold your hand, you let me hold your hand And when I touch you, I feel happy inside It's such a feeling that, my lover, I can hide, I can hide, I can hide Oh, yeah, you got a something, I think you understand When I got a something, I wanna hold your hand I wanna hold your hand, I wanna hold your hand And when I touch you, I feel happy inside It's such a feeling that, my lover, I can hide, I can hide, I can hide Oh, yeah, you got a something, I think you understand When I got a something, I wanna hold your hand It's such a feeling that, my lover, I can hide, I can hide, I can hide, I can hide, I can hide Sam Rocha, um dos proprietários da empresa Pra vocês entenderem um pouco como que é a implementação da energia solar De quem é referência em campos e toda a região Vou soltar o vídeo e também o nosso institucional Sam Rocha, um sol de possibilidades pra vocês O que que eu faço pra poder descobrir quanto que eu vou precisar investir Pra ter a economia na minha casa? Então, com a Sam Rocha a gente trabalha da seguinte forma, né A gente pede a conta do cliente Pede, às vezes, uma foto da frente da fachada da casa do cliente E aí a gente vai se iniciar esse processo de entender o que o cliente precisa Além disso, a gente tem a indaga do cliente Pra saber se, por que que ele tá botando a energia solar Porque muitas das vezes ele manda aquela conta de energia Mas ele vai adicionar algum ar-condicionado Por isso é o motivo de ele tá entrando em contato Então a gente trabalha junto com o cliente A gente tem que entender realmente o que o cliente precisa Pra poder, aí sim, a gente conseguir fazer esse orçamento E você que ficou com mais alguma dúvida Que tem interesse em colocar a energia solar Para a sua casa ou sua empresa Entre em contato com a Sam Rocha Nós estamos com a equipe com disposição pra poder atender Clique no link da BIO e entre em contato com o nosso WhatsApp Exato Segundo bloco Uma geração que encantou os anos 80, 90 e ano 2000 Só no Brasil, 29 meninas No exterior, também elas fizeram sucesso O documentário Pra Sempre Paquitas Está aí ocupando o número 1 no streaming Globoplay Cinco episódios que com certeza Contam a história dessas meninas que marcaram geração E eu recebo aqui no estúdio uma das Paquitas Quer saber quem é? Ela tem muita história pra contar Vai aí, depois da vinheta Prata da nossa casa Da nossa terra Pois é, gente Está aí bombando o documentário Pra Sempre Paquitas Eu estou aqui com a minha amiga querida Roberta Cipriani de Twin A Eterna Aliás, existe ex-Paquita? Ou pra sempre Paquita? Pra sempre Uma vez Paquita, sempre Paquita Muito bom, Roberta Olha só, gente Por meio de depoimentos emocionantes Vocês compartilharam suas histórias Experiências E como impactar a vida pessoal e profissional de muitas pessoas Questões como transição da infância à adolescência A vida adulta A busca pela identidade após os holofotes Fama, sucesso, medo, abuso, bullying, sonhos e decepções Nossa, que turbilhão, Roberta Esse documentário, ele veio realmente pra mostrar o nosso lado real de Paquita Os bastidores Eu acho que o mundo de glamour, todo mundo gosta Exato Mas eu acho que rola muita coisa por trás que muita gente adora saber Exato Então eu acho que isso rola Vocês tiveram muito cuidado pra transmitir assuntos tão modernos Que 30 anos depois foi abordado de forma muito leve A Ana Paula Guimarães, a Catu Ela teve muito tato na hora de conduzir os temas abordados Eu acho que assim A Catu, né, Ana Paula, que ele tá falando Que é a diretora Junto com o Ivo, Ivo Filho Eles, assim, a Catu por conhecer a nossa história Por viver a nossa história Eu acho que a parte da edição ali Ela realmente soube conduzir muito bem Cuidado, né? Cuidado, é Então eu acho que assim Foi muito bacana, Fábio A gente depois de 30 anos Poder colocar isso pra fora Porque muitas ali A gente nunca falou A gente saiu e nunca tocou nesse assunto Da nossa saída Ficou meio que abafado, né, Roberta? Ficou abafado Então, assim, muitas ali Até no próprio documentário Relatam que tiveram que fazer terapia Buscar um psicólogo Cara, e vocês se emocionaram Vocês choraram de fato Foi surpresa, Roberta? Foi tudo surpresa Assim, o convite veio, né? A Catu ligou Perguntando se a gente queria participar E não tinha roteiro Nada Ela falou, Roberta Até quando eu entrei Quando a Xuxa apareceu pra mim Ela abriu a nave e olhou pra você Eu não sabia de nada Aí, nesse dia Gravou Eu, Kátia Ana Paula Priscila E a Luizia E a Luizia também gravou E aí, quando uma subia pra gravar As outras ficavam embaixo Não viram E aí, quando desciam Não posso falar Aí a gente Mas o que tem lá em cima? O que tá acontecendo? Não posso falar E eu fui a última Aí eu falei Meu Deus, gente Sou eu agora Aí, subi Aí a Catu pra mim Roberta Você vai entrar E deixa a emoção Tomar conta de você Aí eu falei Mas o que que tem? Você vai ver Eu falei Gente, eu nervosa Tanto é que quando eu entro Mas eu tô com um susto Não, eu tô com a minha mão Assim, tô muito apreensiva E aí Tem a nave Tem a nave Eu olho pra nave Aí na frente Tem um sol Tem um cenário, né? Eu olho e fica Tem a música É porque no documentário Essa parte cortou Foi direto pra Xuxa, né? Pra abertura da nave E aí eu olho Eu falo Meu Deus O que que vai acontecer aqui, né? Nada Só sai a Xuxa Aí de repente A Xuxa Saiu da nave Roberto Foi demais Olha só Lançado pela Globoplay Após o documentário Que narrou a história Da apresentadora da Xuxa E pra sempre Praquitas É uma revista Que faz a trajetória Inteira das companheiras da Xuxa Entre os anos De 1980 e 2000 Trazendo Revelações Em que o público Não espera Como é que você Esperou a narrativa Desse documentário, Roberta? Vocês chegaram a receber Algum roteiro antes? Nada Nada Naquele ônibus Que vocês foram Todas as gerações A sua acha que foi A mais importante Foi Mais tempo ficou com a Xuxa É, assim A minha geração, né? Eu, na verdade Eu entrei Eu fui a Paquita Que mais tempo ficou Você foi a primeira Ita Eu fui a primeira Ita Eu fui a primeira pequenininha, né? Eu com 11 anos Eu entrei E as outras meninas Antes de mim Foram as maiores Na verdade A Catu entrou em março Eu entrei em maio Ou abril Mais ou menos assim A diferença de um mês Mais ou menos E aí eu fiquei trabalhando com elas Que eram maiores Tavam 13, 16 anos Você chegou a fazer teste? Não, eu não fiz teste Você entrou direto? Direto Eu não fiz teste Eu entrei direto Fui convidada Meu pai largou tudo Eu conto Eu vi no seu pai Não vou dar spoiler, tá? É, assistam Porque a história Tá bem bacana Eu conto Maratonar Vale a pena Vale a pena Sabe por que? Você vê um episódio Você fica doido pra ver o segundo O terceiro O quarto Porque, cara Eles têm uma sintonia Um com o outro Ele prende a atenção Aqui, mas o quarto É o quarto É o bicho É onde você É, habla É, porque o quarto O que que acontece? O quarto episódio Conta a nossa saída Que foi uma saída em massa Né? Foi uma demissão Uma demissão em massa Em massa De todas as meninas E que a gente não esperava Então eu acho que Esse momento que a gente teve Que foi um momento com a Xuxa Eu acho que foi muito importante Porque, como eu já falei A gente não tinha ainda sentado Com a Xuxa Nem a gente Pra poder conversar sobre isso Foi uma coisa que a gente carregou Por 30 anos Que, lógico A gente ficou muito chateado Né? A saída Lógico que quando a gente sai De um emprego A gente nunca fica feliz Claro Quando a gente é demitido Mas da forma que vocês saíram Da forma que a gente saiu Então foi uma coisa Que mexeu com muitas ali Né? Ao longo Da vida E a gente pôde No quarto episódio Falar muita coisa Tem uma parte Que vocês Gravaram uma fita Com uma pessoa Que vocês vão ver No documentário Cara, que você fala Muito revoltada Na fita Você fala Não podia ter falado isso Foi sacanagem Nem a Xuxa sabia disso E ela mostra que ela não sabia De muita coisa É, muita coisa Ela realmente não sabia Ou às vezes Assim, passava por cima Mas essa história Do livro Ela não sabia Assim, ela sabia Que a gente fez um livro Mas ela não quis saber O conteúdo do livro E ela lendo o negócio Ah, porque inventou A palavra Paquita Ah, inventou Paquita foi o que eu fiz Cara, eu fiquei passado É, porque na verdade É, porque na verdade A Xuxa Assim, ela Ela que escolheu O nosso figurino Ela foi muito presente Ali no universo Paquita De escolha de nome É, tanto é Que ela que falava Ah, é chiquitita Ela dava Eu vi em outras horas Ela perguntando o nome de vocês Ela falou assim Claro que eu lembro Todas Beta A surfista Falando o nome de vocês Sem pestanejar É, com certeza Então ela tinha muito O nosso figurino Era todo escolhido por ela Pela mãe, né Que às vezes desenhava também Então ela foi presente E a roupinha de soldado Foi ela que delizou Foi ela que delizou Isso aí Todas as roupas Ela que com a mãe, né Falava que queria sim Então assim Ela teve essa parte assim Muito forte ali, né Mas esse quarto episódio Realmente Tá muito bom Não, prendeu Prendeu muito Prendeu muito Eu maratonei Eu comecei a ver Nove horas da noite Quando eu vi Era cinco horas da manhã Eu tava assistindo Não, eu também fiquei vendo Ó, eu, Nicole Cole, Rafael Aí, papai Viu uma parte Seu pai aparece? Viu, meu pai O primeiro episódio ele viu E ele logo aparece Ele ficou todo emocionado Eu falei, tio Paulo Olha lá, aparecendo A gente ficou emocionada Muito, olha Ele adorou O único pai das Paquitas Que apareceu foi o tio Paulo Foi, é Não foi? De pai foi, é Eu vi, eu vi Beto, após deixar o show da Xuxa Como é que foi a vida Fora das câmeras pra você, Beto? É, eu, assim Logo que eu deixei de ser Paquita Eu tentei a carreira de cantora Até fiz o grupo 3Dance Com a Catu e com a Bianca E o Rinaldi Que também foram Paquitas Mas aí acabou que não deu certo Tentei até ver com a Pri Se a gente se rolava uma dupla Enfim, aí o Mário Lúcio Vaz Que era um dos diretores da Globo Me chamou E falou, Roberta Você fez novela Então, aí ele me chamou Ele falou, Roberta Você é uma das Paquitas Assim, é a única Que eu quero que você Continue o contrato com a Globo E eu quero que você faça a novela A Letícia na época já fazia Aí eu falei Ah, tudo bem, né? Aí eu precisava Claro E aí eu assinei o contrato Com a Globo Fiz a oficina de atores E fiz a minha primeira novela Que foi Salsa e Merengue Eu lembro Depois eu fiz uma participação Em Amor Está No Ar Fiz Malhação Você fez Malhação Malhação foi muito bacana Fiz uma participação Você foi repórter Aí me chamaram Pra fazer repórter por um dia No Fantástico Eu lembro E me chamaram Falaram em Veste Porque se você tivesse hoje Uma faculdade Você seria a nossa repórter Aí eu Tá aí E foi o que eu gostei de fazer Porque a novela Assim Cara, me dava uma dor de cabeça Ter que decorar aquilo tudo E eu gravei com a Luana Piovani E ela Vamos lá Aí eu falei Meu Deus, sou eu agora Eu peguei um papel Um dos papéis principais Eu, Luana e Pedro Vasconcelos Eu falei Meu Deus, gente Isso daqui é uma loucura Aí eu fiquei assim Falei Não, não dá pra mim Essa carreira de atriz A vibe não é essa Que é o que, Raul? Cara, é Falei Não dá pra mim Aí fui Fiz jornalismo, né Depois eu fiz festa dos anos 80 Com a Priscila, Cátia e Ana Paula Chegou a fazer uma aqui em campus Fiz em campus A gente viajou pelo Brasil todo Eu lembro Fez o DVD Plank 80 Fizemos Eu, Cátia e Priscila Fizemos o DVD E aí eu consegui um trabalho Né Como jornalista Conheci Meu marido Rafa Que me Pegou Me levou Te puxou do eixo Me puxou Me levou pra Rio das Ostras E aí eu não quis mais saber Aí a gente Enfim Mas vocês têm esse contato com a Xuxa até hoje, né? Temos, temos A gente teve Um contato com elas Foi em 2018 Vocês tiveram uma festa vegana na casa dela de pizza Então, foi em 2018 Na casa dela Dois encontros Que foi aí que a gente meio que começou a falar um pouco Sobre a nossa vida E foi onde a Tati Tatiana Paquitita Que é a assessora dela Junto com a Catu Tiveram a ideia de fazer o nosso doc Daí que começou Porque Eu vi a Tatiana falando Que é a Paquitita aqui, assessora da Xuxa Falando assim É melhor que nós contemos a história Antes que outras pessoas contem pra gente Pra não acontecer a história do livro A história do livro Isso aí Que foi aonde deu o problema todo E aí, cara Foi assim maravilhoso A gente hoje Né? Poder contar tudo com clareza Né? Hoje Mulheres já Umas mães Outras não Mas já com uma outra visão De tudo que aconteceu Eu poder contar E como o Serginho Grosmo recebeu vocês bem também Ele é muito carinhoso Nossa Muito carinhoso Gente, você falando Eu não faltava uma gravação Tá de cachumba Eu fui fazer Foi, gente Você foi cachumba É, eu Assim A gente tinha medo, né? De faltar E tomar esporra ou de uma lenda E era engraçado Que a gente não ficava muito doente Não ficava muito A Juliana falou que vocês eram Superprotegentes Uma bolha É, a gente não ficava Eu vejo as vezes as crianças Hoje em dia Menina pega uma gripe Roberta, vocês estudavam Vocês não podiam tirar nota baixa Vocês não podiam engordar Que isso era um processo Para vocês Tomava esporro no microfone Na frente de 300 crianças Tinha que participar de 5 horas de gravação Ir para Chile, Equador, Estados Unidos Como é que você respirava, menina? É, era uma vida assim Você fala que tinha que cuidar de criança Tinha Tinha que cuidar de criança também Era assim, era uma vida Uma rotina muito puxada Você não teve adolescência É, era muito puxado Então a gente vivia ali Quase que a nossa vida inteira Mas eu Por exemplo, quando a gente viajava para a Argentina Quando era viagem internacional Revezavam Tinham duas fixas Que era a Catu e a Letícia E revezavam as outras duas Você ia muito? Mais ou menos Revezavam, né? Então as que ficavam em casa Aí a gente tinha o tempo livre, né? Você já ficou em casa? De cachorro? Não Nunca fiquei Nunca? Nunca fiquei Mas você lembra alguns poucos Você tem tomado o brabo da Marlene? Ah, ela já deu vários Vários Uma vez ela chamou a gente Que queria ver a nossa unha E eu e o Juliano Não tínhamos pintado Eu olhei para a cara da Juliana E falei Ferrou Aí elas Paquetas Quero ver a unha de vocês Eu falei Aí Juliana Esmalte, esmalte Aí pinta daquele jeito Aí na hora de mostrar Fiz assim Fiz assim Acho que deu aquele brilho Ela viu o que estava feito Ela pode gravar E tinha muita coisa Mas a Tatiana sofreu Muitas questões de bullying Porque ela saiu Porque ela falou Um momento que ela não estava Aguentando Porque Ela participou do filme Sonho de Verão com vocês E não Não saiu na capa Não apareceu no cartaz do filme Que deve ter sido um horror Com certeza Então tinha essa pressão Que a gente tinha que conviver com isso E muitas vezes a gente não contava para os nossos pais Como é que eles escondem isso, Roberta? E o medo de sair Porque você ficou muito tempo Você entrou com 11 anos Saiu com 17 para 18 Saiu com 19 19 Você ficou esse tempo todo com a chute Fiquei esse tempo todo Foi a Paquita que mais tempo ficou ali Eu, na verdade, eu trabalhei com todos Desde a Andrea Veiga Até a Flavinha Que foi a última Flavinha foi um dos que mais chorou no documentário Que loucura Então, assim, eu acho que Você também se emocionou muito Não, eu me emocionei muito Assim, quando o assunto é família, né, Fábio? Eu me emociono Por quê? Porque você é muito mãe Você é muito presente Eu sou muito família, né? Eu vejo você com gêmeos O Sanchu já acompanhou o seu parto Foi Eu vejo você com a Nicolinha também Eu vejo você Eu vejo Porque a gente convive muito dia a dia Porque eu acho que a família é a nossa base A nossa estrutura, né? Isso meus pais foram muito presentes comigo Eles me deram essa base Pô, seu pai estava indo para Curitiba E largou tudo para realizar o seu sonho Então, eu cresci com isso E cresci com a responsabilidade De sustentar a minha família Então, eu vi a minha família assim Tudo para mim, né? Então, hoje em dia Que eu sou mãe de três Eu sou esposa Eu cuido da casa Eu levo os meus filhos para tudo quanto é lugar Exato, você faz questão Então, quando fala Eu me emociono Porque é realmente um assunto Que mexe muito comigo E aí, quando falam O contrário Uma coisa ruim Aí, pô, aí acaba comigo, né? O que que esses assuntos abordados lá Você acha que foi De extrema relevância Que foi de muita importância para você Em relação aos tempos atuais Que a gente está vivendo? É, eu acho que Essa questão mesmo Dessa pressão Sobre Vocês eram crianças, cara É, do corpo Eu acho que isso mexe muito Porque adolescente Ele muda o corpo É, estamos em voz de transição É, e você não ter o cuidado Nessa época É muito importante Eu tenho uma filha Né? Que ela é atleta Ela precisa do corpo É E eu vejo As amigas Saem para comer pizza Para comer E ela Então eu converso muito com ela Eu falo Minha filha Você pode comer Come Não tem problema nenhum Se o metabolismo é rápido Você queima Não se priva Faça as suas coisas Então eu acho que você tem que ter muito cuidado O que a gente passou ali Você vê A Tati sofreu Né? A própria Letícia foi suspensa Juliana Juliana não Juliana sempre foi magrinha A Priscila 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 Então isso Se você conversar Com algumas A mãe da Priscila A gente foi muito Muito pesada Então eu acho que isso Você botar nos dias de hoje E outra, né? É você ter adultos Vendo isso tudo E não fazendo nada Isso é que é pesado, né? E para mim o pior de tudo Que vocês não falavam Para os seus pais Com medo de sair de perto Da Xuxa Era o maior medo Que vocês tinham Que vocês tinham ali Uma pessoa que vocês gostavam muito Era muito amor Que vocês tinham por ela E isso ela faz questão De exaltar O cuidado e o amor Que ela tem por vocês também É, com certeza Porque Quem é que não queria Naquela época Ficar do lado da Xuxa, né? É sonho de meninas Roberta 1.200 Você não passou por esse teste? Primeiro concurso 1.200 Depois 6.000 Para entrar 7 Depois 8.200 Para entrar 8 Então era sonho De toda menina Da idade de vocês Naquela época realmente Foi uma coisa Muito grande Muito forte Muito forte Tem alguma paquita Que você tem mais contato Hoje em dia? Tem algumas meninas Que você tem mais contato? Hoje em dia É Flávia E Priscila A gente fala Você tem mais contato? Ah, a gente fala Quase que toda hora Toda hora Todo dia Você tem grupo De WhatsApp Temos Temos E tem de todas as paquitas Tem com a Xuxa Mas a gente tem o nosso E a Kátia E a Ana Paula Eu também falo Porque vira Foi a Zita Junto com você Isso E a gente Está aí querendo A gente quer voltar A fazer shows Nós quatro Que legal Eu, Priscila, Cátia e Ana Paula Vai ser uma nostalgia Incrível para todo mundo A gente está recebendo Bastante pedido Porque a gente fez Os anos 80 Eu lembro Eu lembro Eram vocês três Nós quatro Tinha Ana Paula Porque Ana Paula Saiu bem no início Saiu Porque ela engravidou E aí ela saiu Então a gente está recebendo Muito convite Vai ser incrível, Roberto Acho que vai ser Mó barato Já tem alguns aí Começa em São Paulo Rio já tem alguns Já fechados Que legal A Xuxa vai fazer A turnê do último voo da nave Já pensou Vocês participam, cara Vai ser incrível isso Vai ser bem legal Então assim Eu tenho contato Com a Kátia Com a Ana também Vocês tem um projeto Regravado disso aí? Temos Eu sei Vocês tem isso aí Tem sonho de verão É gravado Tem água de fora Tem, tem bastante Tem lua de cristal Que é na mão da Xuxa também Que a gente conta no show Vocês tem a atualização Para poder fazer isso Inclusive a fada Vicky pega para mim A fada da Roberta ali Roberta, essa fada é sua original Essa é original Essa a gente usava até na Argentina Olha que linda Gente, tem Cabe você ainda? Cabe, né? Fica aí Aqui a fada da Roberta O chapéu O chapéu seu Esse aí O chapéu O verdadeiro paquete Só faltou a jaqueta Cara, Roberta Você guarda Você guarda seus discos aí? Tenho O disco platina, né Platina Tem ouro, platina E duplo de platina Com mais de um milhão de cópias Cara, que legal Eu tenho lá em casa Eu já vi lá na sala Na parinha de casa É, na sala tem lá Tem o Tanto os prateadinhos Como os dourados Isso Olha, Roberta Tô amando estar aqui Fico muito feliz Porque você tem o broche Tipo aqui É que bonitinho Que bacana Ganhei Eu ganhei na pré-estreia Que legal Foi no Rio Foi no Rio A pré-estreia Aí eu achei tão bonitinho Falei Ah, vou no Fábio Vou botar o broche Vou botar o broche Que incrível Ó, minha querida A gente fica muito feliz Porque eu vivi muito Essa época Você me convidava muito Pra ir ao programa Então Só que o Roberto Sabe não falar pra ninguém Não, tá Sem off Sem off Eu chegava lá Sobe por aqui Eu ia por trás Do Teatro Fênix É porque assim Quando as pessoas Que a gente conhecia A gente chamava Vem, fica aqui Aí o Roberto Me chamava pra ir Escondidinho Botava lá na frente Ela não me conhece Sei que não Aí botava pra brincar Botava pra brincar Várias vezes Várias vezes Já foi a nave Então O Roberto já deixou Em situações Super privilegiadas Então Meu amor Fico muito feliz Com esse sucesso Chamei você aqui Pra falar sobre documentário Porque tá bombando Cara É um dos documentários Mais vistos No Globoplay É A gente Olha A gente tá assim Super feliz Aqui Foi mais visto Que o da Juja Foi Que loucura Tá em primeiro lugar No Top 10 No Top 10 E também No Extreme Tá Também O segundo colocado Isso aí Cara Tá bombando muito Muito Não é porque Você é minha amiga não Mas essa turma aí Quem tá melhorzinho É você Adorei o que você fez Com a Letícia Esse Spiller Achei o máximo Não aponta o dedo Pra mim Que eu mordo Mordo Não aponta Tira esse dedo Daí Não aponta Que eu mordo Mas foi aquela mordida Leme Não foi nada A Xuxa A Xuxa Deu muita risada Deu muita risada Graças a Deus Quando você saiu Não poxa Eu era pequenininha As meninas tudo Virando Não gente A Xuxa Passou mal Na risada Eu sofri muito E quando ela saiu Deu graças a Deus Deu graças a Deus Quando elas saíram Hoje a gente é tudo Good vibes Graças a Deus Bem resolvido Você tá bem com todas? Dou Graças a Deus Não tem problema Com todas as gerações? É, todas A gente viajou no ônibus Eu não tinha contato Com as outras Porque eu saí Nem você fazendo conta Não acreditei Você de qual geração? Você, você Porque vamos lá Conheço todas Então tá beleza Porque não foi da minha época E eu depois Quando eu saí Eu não tive mais contato Foi até agora Eu não fui no programa Mas eu não tive mais contato Ali com a Xuxa Entendeu? Eu ia em uma ou outra Participação especial Mas chegou a fazer parte De show dela Do Xuxa Não foi? No Xuxa Não, então No Xuxa Mas Xuxa foram só As da minha geração É Eu acho que a Andresa Também foi Não lembro Foi, acho que foi Da primeira e da segunda geração É, acho que foi Eu assisti no seu Instagram Isso aí Então eu tive pouco contato Inclusive segue a Roberta Aqui ó Que o Instagram dela Tá na tela É Betta Cipriani Segue ela lá Que vocês vão Vocês viram altos vídeos aí Durante a gravação Que rolou aí Que a Juliana Minha editora Colocou Então vocês passaram Por momentos de nostalgia Incrível com a Roberta aí E eu conheço Outras ex-Paquetes Tenho intimidade Com a Priscila Com a Kátia Com a Ana Paula Mas Betta O amor e o carinho Tá Porque ela tá pertinho aqui Tá Um beijo meu amor Fago, quero te agradecer Obrigado Como sempre um amigo Que a gente ama muito Muito querido mesmo Você é um profissional Nota mil Admiro muito você Como profissional também Obrigado por ter me chamado E ó Pessoal de casa Obrigada pelo carinho Assistam Porque tá Muito bacana Assistam mesmo Dock pra sempre Paquetes da Globoplay Tá E vejo a Betta lá Que ela tá arrasando Tá Vai pro quarto episódio Depois de uma anota Na tudo Revejo Beijo Já está em todas as bancas A nossa página de hoje No J3 News Online pra você Gratuitamente Então Se você quiser acessá-lo Ou então Optar pela versão impressa Já estamos aí Com nossa página semanal Entre aí em nosso site Ou então Procure uma banca Pertinho de você Que tem aí Um conteúdo vasto Pra você ter o melhor Da informação do Minical Show de bola Sempre o J3 Traz aí novidades Incríveis E em breve Tem uma novidade quente Que vocês vão gostar Demais Bico fechado Tá bom Deixa aí aqui O J3 vai anunciar Pra vocês Show Tô voltando aí Curte os meus anunciantes Aí durante o intervalo Que eu tenho certeza Que eu só trago Dica boa Dos meus parceiros Turma O negócio é o seguinte Esse terceiro bloco Tem novidade pra vocês Com um entrevistado muito legal Mas antes disso Deixa eu falar pra vocês Que hoje a gente já está No Youtube Já está no meu canal E no canal do J3 Então é importante Que vocês façam a inscrição De ambos os vídeos Não adianta só dar like É bom se inscrever Quando um vídeo É aí colocado Novinho Em ambos os canais Vocês recebem notificação Via e-mail Ou app Então vou deixar aqui Então vou deixar aqui o do J3 Porque hoje já está O programa inteirinho Do J3 Tá aí na tela Escandeia Agora Juliana Pra deixar você maluquinha O meu Obrigado Ju Entra lá Se inscrevam E participe aí Do nosso conteúdo online Toda semana Vídeos novos Shorts E muito mais Beleza? Olha esse quadro Prata da casa É um camarada Que ele é Um artista Ele faz um trabalho Realmente diferente De tudo Que eu já vi até hoje Nunca vi um profissional Fazer um trabalho Desse tipo Até então Mas ele tem uma história Muito legal comigo Que ele vai contar aí Agora pra vocês Conheçam o Dimas Que o nome dele É desse tamanho Mas Depois Eu chamo mais uma matéria Gostosa Na Império Boerinha No ar Quadro Prata da casa Ó Meu convidado É um artista Se descreve Como um apaixonado Artista E pesquisador Engançável E ó Formado em web design E cursando administração Ele combina Criatividade E habilidades Gerenciais Destaque-se Na arte Realista E na restauração De fotos Antigas E lhe rendeu Premiação Da lei Aldir Blanc Em 2022 Quero falar Do Diogo Monteira Alves da Silva O Dimas Que é melhor Tudo bom Que prazer Receber aqui Muito obrigado Tá Aqui O que atraiu Para o estilo De arte Realista Como você desenvolveu Essa técnica Fala pra mim Na verdade Isso daí Já começou Muito cedo Antigamente Criança Sempre gostei Muito de assistir Desenho Televisão E era muito Oneroso Caro comprar Aqueles bonecos Verdade Então Pra debilar Essa questão financeira Comecei Comecei Desenhando Desenhava Gravava Os VHS Antigamente Gravava Parava E começava A desenhar Isso daí Foi florescendo Ficou crescendo Em contrapartida Também Eu cresci junto Com os meus avós E ouvia Muitas histórias Deles Da época Da infância Deles E com Muitos personagens Que não tinha foto O tempo Foi passando O tempo Foi passando Me formei Enfim Fui trabalhar E continuei Praticando Desenhando E também Consegui fazer Outros trabalhos De pesquisa Comecei pesquisando Meu primeiro contato Com o arquivo público Curioso Você também Curioso O arquivo público Pesquisando Sobre a minha família Primeiro Pesquisando Sobre a minha família Você vê um nome Que se conecta Ao outro nome Aqui em Campos É tudo conectado É praticamente Todo mundo é conectado Então você acaba Peraí Quem é essa pessoa Ah peraí Essa pessoa Com uma foto aqui Foto preta e branca Beleza Eu queria tanto ver Essa foto Atualizada Aí que veio Imaginar a reação É claro Fui treinando Com os meus Fazer um Começando a fazer As restaurações Meio que artesanal Bem ruim A qualidade E tal Durante a pandemia Que a gente se viu Em uma pandemia Todo mundo teve que se transformar Deve que ter uma transformação Exato Nesse momento De pandemia Eu comecei a praticar Com mais Mais entusiasmo E foi aí Que eu comecei a desenvolver Melhor Não peraí Acho que aqui dá Para fazer alguma coisa Aí comecei restaurando Agora faço a instalação De fotos Comecei a divulgar Nas minhas redes sociais Inclusive a rede social Do Dimas Está aqui na tela Para vocês Mas só chamar de Dimas O nome é muito grande Diogo Monteiro Alves Da Silva É grande Aí você começou Agora eu queria saber Uma coisa sua Como o realismo Permite que você se conecte Com temas Cara É bem interessante isso Porque quando você Vê uma foto Preto e branco Assim Meu ponto de vista Você vê aquele negócio Tão distante É O Nilo Peçanha da vida Tão distante da gente Quando você coagora Negócio meio de esforço Eu já gosto De foto preto e branco Tem uma pessoa que gosta Eu tenho uma bosta De fato Mas agora O meu intuito É trazer aquela pessoa Que não tem tanto interesse Não tem tanta curiosidade Para perto Não peraí Vem cá Vamos deixar aquilo mais real Vem cá Vem conhecer esse cara aqui Vem aqui conhecer Aí você vai Nossa que legal Também tem uma história Que interessante Meu bisavô Ah deixa eu ver Aí traz também Aza Como é que transforma Um sonho em realidade Justo Praticamente isso Todos É como eu digo Todo mundo tem uma história Para contar Entre anônimos e famosos Verdade Todo mundo contribuiu Com alguma coisa Pode ser O cara que veio da Europa Que migrou para cá Pode ser O lavrador Que trabalhava na roça Exatamente Todo mundo fez alguma coisa Para ajudar a construir Isso que nós temos hoje Que é a sociedade Verdade Agora diz uma coisa Eu digo Mas quais são os maiores Desafios em trabalhar Com arte realista Estou falando tecnicamente E quanto em termos de expressão artística Fala para mim A dificuldade às vezes Por exemplo Com os clientes Tem cliente que às vezes imagina A característica do antepassado De uma forma Mas quando você Mas quando você vai aplicar as técnicas Opa Pera aí Pera aí É verdade Bom conciliar aqui Como é que despertou seu interesse Na restauração de fotos antigas Como é que esse trabalho A gente já acha a foto De alguém que viveu na mesma época que ele Por exemplo Um Nilo Peçanha Já citei antes Sim Pô Quem foi o Nilo Peçanha Foi presidente do Brasil Foi daqui de Campos Não Pera aí Vamos restaurar aqui também Vamos trazer junto Quais são as etapas do processo De restauração de uma foto antiga Deve ser bem Deve ser bem complexa Passa Cada imagem é uma imagem Digo Eu chamo de imagem Porque às vezes você pega uma foto Uma pintura São fáceis Um desenho Cada uma tem que ter uma técnica diferente Para tentar chegar a um resultado mais próximo O pessoal está olhando as imagens Que eu estou colocando na tela Para o pessoal ter ideia Mais ou menos um pouco do seu trabalho Ah sim, sim Ah, fala para mim Como é que você equilibra a preservação da autenticidade da história Com intervenções necessárias para restaurar uma imagem? Eu tento manter o máximo possível A fisionomia da pessoa Por exemplo Ambiente externo Sim Como a maioria das minhas imagens são cinzas Por quê? Eu quero destacar a figura da pessoa Sim E isso são imagens quando eu faço publicação Tem clientes Há clientes e clientes Por exemplo Tem cliente que já chegou até mim E pediu para eu recriar uma imagem Obrigado Ele tinha a imagem da avó Mas ele não tinha a imagem Ele tinha a imagem da avó e do bisavô Mas não tinha a da bisavó Ele dá a imagem da avó Eu recriei Você conseguiu, cara? Recriei do início do século Do final do século XIX e início do século XX Recriei a imagem Como se fosse uma foto mesmo Antiga Que bacana Cada cliente tem a sua peculiaridade Sim, claro, claro, claro Pois é, 30 anos de trabalho Eu tenho a foto antiga Como é que despertou seu interesse A restauração de fotos antigas E com esse trabalho que se relacionou A sua prática artística Fala pra mim Como se relaciona Essa parte de restauração Com o seu trabalho atualmente Da prática artística É muito meio conectado, né? Por quê? É conexão, né? Como eu falei no início Eu já fazia os desenhos Já tinha um interesse pela história Aquela curiosidade Isso, já veio Você vai linkando Aí você vai linkando A parte curiosa, a parte fofoque Por exemplo, houve um fato Há uns meses e pouco atrás Como eu digo A gente quando tá na rua A gente tem que sempre Dar olhando pros lados Exato, menino Futuca tudo Quando passando em frente Ao mercado municipal Existe sendo melhor Pra você voltar no tempo Eu tava na van Olhei ao lado Me deparo com uma coisa Pera estranha Um quadro pendurado numa árvore Oi? Como é que você viu isso? Pera aí Vou descer na van Desci até um ponto antes Fui lá De fato Tinha um quadro De um homem pendurado Em uma árvore Como é que você achou isso, criatura? Meu olho Aquele olho É fofoca É fofoca É fofoca É fofoca É fofoca É fofoca Até restaurei a foto Publiquei nas redes sociais Ou se alguém aparecer Não apareceu ninguém Dimas, eu juro que eu vou dar uma fotocada Num negócio Se eu vou mexer Tá no arquivo Vou mexer Hoje é original Que maravilha Olha, parabéns pelo seu trabalho Incrível Achei extremamente atual Apesar de ser a situação Falamos de uma coisa bem antiga Mas trabalhamos com um modo criativo Uma forma de restaurarmos Uma coisa que era a sonha das pessoas E hoje estamos aqui É história contada Isso é muito importante Nossa E mexer com história É antiga E viva Isso é muito importante É história Tanta coisa aconteceu por aqui Todos nós Eu passo para pesquisar genealogia também Todo mundo aqui é conectado É primo É parente É conhecido É tudo conectado Quando a gente começa A pesquisar o de trás Você começa a fazer um network Incrível na frente É verdade Você queria avisar Te conhecia Menino que que foi aquilo Chegou aqui Olhou para minha cara ali na frente Fui assim Ei, deixa eu falar um negócio com você Estou lembrando Meio de você Eu vim gravar o programa do Patrícia Falei assim Não pode gravar o programa do Patrícia É meu Então você Não pode vir gravar o programa do Patrícia Aí eu falei assim Você trabalhou em uma emissora Falei assim Você está falando o que? Do RV Você lembra o Ninho da Zag? Falei Trabalhei lá Manda ver TV Eu falei Não era assim Você era forte Não, era o elefante Então Já fica tranquilo Já sabendo a situação Que é a mesma pessoa Que você está gravando com você É que você assistia Ele falou para mim Uma pessoa que você sente um velho Falei assim Eu fiz o programa Vim em desenho Falei Muda esse assunto Muda essa parte É uma pessoa que vai pensar Trinta anos Mas aí que está Assistia os seus desenhos E praticava em casa desenhando Pelo menos servia para alguma coisa Levava o entretenimento Para as gemas Bom, recebeu aqui Obrigado Parabéns pelo seu trabalho Não sei se foi a expectativa A expectativa foi maravilhosa Mas no final das notas Eu vi que você tem um pouco parecido com eu Fofoqueiro Então, está muito legal o papo Espero que vocês tenham curtido Segue o Mário com o programa da Religiado Espero que vocês tenham aí Acrescentado um pouco Nessa entrevista Um top para vocês, tá? Vambora Que a gente está acelerando Agora a gente dá um play Na minha nave Que ela está passando por Um processo novo aí Mas por enquanto Não chegou 2025 Vamos curtir a edição Bell 2024 Mas agora Vamos decolar Aperta o play, Ju Vamos para a Pelinca Para o Império Hamburgueria E lá eu termino esse bloco com vocês O Momento Império Hoje a gente para A inauguração do novo estúdio Para estarmos aqui Junto a minha amiga Milena Dodd Para mostrarmos um lanche Muito especial Parece simples, né? Mas nada aqui no Império É simples É básico Está na tela o QR Code Muito especial esse programa de hoje, tá? Está todo especial, amigo E parabéns, está até um sucesso Obrigado, meu amor Sucesso é ter essa parceria linda Com você que eu amo Para mim Na tela Para você de casa Entender o Dom Rui Um nome especial também para você Muito especial Papito Isso aí Sempre Para sempre em nossos corações Fala para mim, Milena O que é o Dom Rui? O Dom Rui vem um blend de carne 180 Provolone derretido Costelinha bovina com molho barbecue E o pão brioche Brioche também é um pão universal Que todo mundo gosta Lembrando para vocês A partir de terça-feira Só não abrimos segunda Porque estamos em manutenção Terça-feira a partir das 18 horas No iFood Delivery Ou então vem para cá Porque tem refil De maionese imperial Que é tchupo de goiaba E você pode pedir A almofadinha de queijo Que é um sucesso Não tem massa Não tem massa, gente É só queijo mesmo Milena Quando você criou esse sanduíche Você pensou em colocar a costelinha Por quê? Você achava que ornava bem com provolone? Isso aí A costelinha com provolone é uma delícia Então assim A gente foi experimentando Viu que deu toda uma diferença Deu aquela borsa Isso aí Portanto a gente tem uma entradinha aqui Que é servida num refratáriozinho lindo de porcelana Que vem lotado de batata Em cima Taca creme de cheddar Taca costelinha E joga cebolinha crispy Que é um divino Aí semana que vem a gente pode apresentar Pode, claro Vamos Muito bom, muito bom Hoje a galera que está curtindo o estúdio Tem um império rolando aí no meio da turma Nesse coquetel privê maravilhoso Que está acontecendo aí Estou amando, amando Estamos amando Fica de olho aí Fica de olho que está tudo demais, demais, demais Milena O que me resta é comer Que pena, né, amigo? Já que hora triste essa, né? Mas eu conheço muito meu partner Ele está ali salivando Não, e ele ama uma costelinha Fabinho Esse aqui é seu Tá, meu amigo, é seu Mas como eu sou seu partner Eu vou dar uma mordidinha só pequenininha, tá? O resto é seu Ju Sound Lá em cima Ó, está tocando o Leo Santana aí Abaixa que é tiro Solta o tiroteio, vai Ele é gostoso, hein? Maravilhoso, né, amigo? Nossa senhora Olha A gente fica na dúvida aqui Qual que é o melhor? Aqui Semana que vem a gente pode botar a costelinha Que não pode? Pode, botando Aguarde que semana que vem Eu prometo trazer a costelinha Bem, eu prometo, né? Mas já que a dona está aqui do mel nadado Não promete nada Porque geralmente a pessoa promete e entrega Mas... Ó o cutucão, ó o cutucão É, ó o cutucão ao vivo Não Hoje não pode Tá? Turma Vamos para o intervalo Que a gente volta no próximo bloco Trazendo mais novidades Continua Que a gente está em clima De novo o estúdio Olha, um dos cantinhos especiais do meu programa Tem uma parceria muito legal Da exclusiva casa da empresária Juliana Tavares Com o meu parceirão de oito anos O Dom Garcia Empório Vamos ver essa mesa incrível Mas antes A Juliana vai trazer uma matéria de mesa posta Vamos aí curtir Mas o Dom vem no quinto bloco Com essa novidade O cantinho do café By Dom Garcia Mas vamos ver a matéria com a Ju agora Chegou o momento que vocês estavam esperando Minha amiga Juliana Tavares aqui ao meu lado E aqui no meu estúdio novo Tem um cantinho com a assinatura da Juliana E da exclusiva casa O QR Code está na tela para vocês aí Para vocês acompanharem essa loja online Que realmente é de tirar o fôlego Gente, coisa boa ter você aqui hoje Semana passada foi aquela correria Que a gente estava montando o estúdio Mas hoje estamos inaugurando o estúdio Oficialmente inaugurando o estúdio Olha que delícia Gostoso, um climazinho de montanha, né? Estava ansiosa para estar aqui Eu também estava Estou estranhando, sabe, Ju? Mas a gente vai levando E daqui a pouco eu estou tirando de letra já Ah, se Deus quiser Ju, vamos falar um pouquinho da exclusiva casa Da sua loja que é incrível Pode seguir na tela agora Para vocês escaneando Se vocês estiverem longe de campos O telefone está na tela Para vocês acompanharem também E pedirem as peças que vocês olharem Nas redes sociais Pedirem maiores detalhes Que a Ju manda as peças para você Porque a exclusiva casa envia para todo o Brasil Isso aí Ju, me explica uma coisa, meu amor O que que inspirou você se especializar Na arte da mesa posta Porque eu acho uma arte incrível Que dá toda a bosta Faz toda a diferença na hora de você E está realmente um dos melhores momentos Mais prazerosos da vida Que é estar à mesa Exatamente O ruim que foi no momento de pandemia Que surgiu essa demanda De estarmos em família De passarmos mais momentos à mesa E eu senti essa necessidade De estar organizando Porque eu não tinha muito tempo De ficar em casa E quando eu me vi nessa posição De ser dona de casa Mãe, esposa, presa Presa Imagina o caos Você se reinventar com cardápio Porque as crianças Já não queriam comer Aquelas mesmas coisas Sim Então a arte de montar a mesa posta Eu comecei a montar isso Na minha casa E depois eu percebi Na demanda do comércio Essa Essa Necessidade Essa necessidade E o cantinho No meio do café aqui Que está com você Junto com o Dom Garcia Está incrível Maravilhosa Que bom Umas xícaras lindas O pessoal vai ver daqui a pouco No último bloco Que eu vou estar mostrando Hoje em primeira mão A mesa da exclusiva Casa com o Dom Fico muito feliz Muito linda Muito linda Muito linda Agora me diz uma coisa Você sempre teve interesse Para decoração Organização de ambientes Ou foi algo que desenvolveu Como é que aconteceu? Explica isso Para mim que eu gosto Futucar a vida pessoal Sou bem profanqueira Estou vendo Mas está bem que eu tenho liberdade Com você para falar Que bom Fala aí meu amor Não então Foi exatamente isso A pandemia Me fez Começar a investir No conhecimento Da mesa posta De como montar De estudar Sobre a posição Dos talheres Você falou tudo muito bem E você começou a estudar Se desenvolver Exatamente Esse lado seu Ficou aflorando Exatamente E descobri um talento Que eu não sabia Sinceramente gente Eu não sabia Que eu tinha esse talento Minha filha bom gosto Vem do DNA Vem de casa Minha mãe falou isso Minha mãe e minha tia Um beijo Sua mãe que eu adoro Um beijo muito grande E amava seu pai também E se meu pai Tivesse aqui Ele ia estar Ele está sentado ali Falando um monte de besteira Com a gente É Então Falando da tese A questão do meu pai Porque foi importante Para a minha cabeça A exclusiva casa Você acredita? Com os olhinhos que dá água É Você sabe Quanto ela é importante Para mim Então O surgimento da exclusiva casa Foi assim Um divisor de águas Para que eu Sabe Despertasse E aprendesse a cada dia Lidar com essa dor Foi uma virada de chave Virada de chave E eu vi quanto era bom Era prazeroso Inclusive com o meu pai Estava em volta à mesa Ele tocava violão Em volta à mesa Ele amava Ele era uma diversão Incrível O tempo passava Voava E o alto astral né Nossa incrível Sua mãe também É uma pessoa Que ela gosta muito De agregar à mesa Muito Muito E isso tudo Em volta da mesa Verdade Sua casa sempre foi Seus irmãos também Gostavam muito De ficar Meus irmãos A volta à mesa Exatamente Fala pra mim O que você trouxe Pra gente Gente Eu trouxe hoje Uma proposta De café da manhã Até escolhi Esse tom Fábio Rosé Esse rosa bebê Também Que tá super em alta Agora Nessa pegada orgânica Inclusive é tendência Essa louça orgânica Que é exatamente o que? Essa proposta Irregular Ó Ela é toda irregular Com dois tons Inclusive Quero dar um detalhe Melhor dessa xícara Pra vocês Olha Além de você poder usar Essa xícara Na mesa posta Né Porque usar na mesa posta É o que gente? Ela está colocada Na posição Você pode usar Uma mesa de lanche também Mesa de lanche também Exatamente Ok Essa xícara aqui Ela te dá A mobilidade De você por exemplo Estar num evento E servir Um docinho Um biscoitinho Sim E você sair andando Pela Pelo evento Sem perder a bossa Sem perder a bossa Ela te permite Ela tem um local Exatamente aqui Que você pode posicionar A sua xícara E ela dá um aparato Pra você colocar Uma coisinha a mais A mais Muito interessante Adorei a composição Das cores Exatamente Eu quis mesclar Essa questão da altura Também A importância da altura Gente Na mesa posta Por quê? Coloquei a taça e o copo Mas por quê, Juliana? Taça e copo junto? Vamos lá Toda mesa Deve ter o quê? Uma jarra pra água Você trouxe essa jarra aqui Essa aqui pra água Posso pegar? Pode Dá licença Aproveitando pra falar Essa jarra Com esse vidro Ela pode ir ao fogo Então se você precisar Esquentar pra fazer Aquele chazinho Pode Não vou ter problema não Nenhum Problema nenhum Então tá certo Vai Essa aqui é pra água E essa aqui eu trouxe Pra você fazer suco Então por quê? É parecida com o que eu tenho no estúdio É, bem parecida Tá Mas agora Olha o charme, gente Olha o charme Que a Juliana tem Pra colocar O suco devagar Porque o desastre Que empessoa, tá? Olha que lindo É Muito bonita Fala, Ju Então Essa jarra eu trouxe pra você Servir um suco Poderia fazer Colocar essa jarra Como composição aqui? Poderia Inclusive, gente Eu só montei nessa proposta De estilo americana Não sei se vocês sabem O que que é Estilo americano Que é o quê? O convidado começa Se servindo de lá pra cá Não tem jeito E ele senta no lugar Já com todos os itens Que ele precisa Ele já vem com um pratinho Vem com um copo Já vem servindo Gente, o detalhe dos talheres Também estão incríveis Perfeito Olha que lindeza Perolado Olha que lindeza O detalhe Nossa, você pensa em tudo, hein? Até no suplar, cara Até no suplar Na verdade, esse aqui, Fábio É jogo americano redondo Tá aí uma diferença Não estou te corrigindo Não, mas é bom você falar Porque às vezes as pessoas Quando forem encomendar Alguma coisa assim Fala certinho o nome da peça Exatamente Exatamente Gente, jogo americano redondo O que que é isso? É um forro da mesa Suplar é diferente Suplar é o que? É uma base Que apoia o prato Que apoia o prato de refeição Aqui nós não temos Não tem prato de refeição aí Aqui nós temos Nós vamos lá pra sua casa Pra fazer o cozinhão Vamos, vamos Vamos marcar E aqui você trouxe o guardanapo O guardanapo Com detalhe De uma pedra Pedra natural Ágata, encosta na sua pele Por favor, pra você sentir Como que ela é geladinha Ela é natural mesmo Gelada mesmo É, é gelada Detalhe da criança Guardanapo de linho Nossa, que incrível Não é? Dando um charme Já está na posição Aqui você colocou Esse potinho pra queijo Esse aqui Eu coloquei nessa proposta de café Pra você estar servindo o que? Uma saladinha de fruta Comendo uma saladinha de fruta Entendi Por isso Sobre o prato de sobremesa Ela sempre deve ser usada Sobre o prato de sobremesa E o lado dos talheres Também bem importante Exatamente O lado esquerdo O garfo E o lado direito A faca com a colher De sobremesa De sobremesa Que você vai estar utilizando Qual o seu conceito De mesa posta? Ah, eu acredito Que a mesa posta É amor É organização Eu acho que Organização também É amor Organização Eu acho que é zelo Quando eu preparo Uma mesa, Fábio Eu tô falando Até pros meus clientes Aqui pra vocês A escolha das peças Especificamente aqui Foi com amor Eu fui com o meu coração Poxa, eu quero montar Uma mesa bacana E é o que você também Usa na sua casa No dia a dia Exatamente É isso Importante, Fábio Porque o pessoal fala assim Nossa, eu vou comprar louça Só no Natal Só no Ano Novo Tem muito disso Isso é um absurdo Use em datas específicas Não, a gente quer dar até todos os dias É um absurdo Você sabe até quando você vai estar aqui? É vero É vero Vamos colocar pra fora Pra gente usar Então Você vai deixar pra cá Tá certo Então você tem que fazer o melhor pra você Certíssima E pra sua família Depois a visita Eu acho Primeiro pro seu dia a dia, né? Primeiro você Outra pergunta Existe algum fator que influencie a escolha de estilo de mesa poste, cores, propostas de peças ou materiais? Fábio, eu acredito muito no estilo da pessoa Cada um tem um estilo próprio, né? Exatamente Tem isso também Às vezes a Patrícia gosta de azul Eu gosto de rosa Então assim, vamos trabalhar como? Aqui a minha base foi o rosa Eu queria colocar aquela xícara laranja aqui Com aquele baldezinho aqui dentro do estúdio Eu falei, senão O verde aqui compõe melhor Ela que se apaixonou Ela que se apaixonou É, foi a xícara Pois é Eu achei moderno pra ele Mas depois a gente vê isso depois Uma outra Deixa ele se acalmar É, por enquanto eu tomei rum Que eu tomei verde É Pois é Aqui, Ju Aqui eu trouxe Parecido com a sua proposta Que tem na minha mesinha Exato A diferença é que o seu tem pé Esse aqui não tem pé Que você pode colocar o que aqui? Biscoitinhos Entendi Torradinhas Tudo aqui compõe Pra mesa de café Pra mesa de café e de lanche De lanche, exatamente A meia-se Garrafa 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 Linda Meu Deus do céu Olha que belezura essa garrafa, gente Gente, ela é robusta Mas ela é de um litro Fiquem tranquilos Ah, mas essa garrafa é muito grande Gente É um litro Exatamente É diferente Ela cabe em um litro Mas ela é mais robusta Ela dá mais presença na mesa Verdade Verdade E concorda comigo que ela é clássica? Porque ela combina muito com esse romântico aqui Total Não é? Total Gostou da composição? Total Total Demais 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 A laranja É, a nude vai ficar mais bonita com a laranja Minha opinião É Pois é Agora aqui A mesa posta Ela pode ser aplicada no cotidiano de todo mundo Deve E queria saber, ô Ju Quais as dicas que você dá pra incluir na mesa posta Nas refeições diárias das famílias? Ah, eu escuto isso das minhas clientes, Fábio Gente Juliana, eu não vou comprar esse montarel de coisa Você porque eu não tenho tempo É muita louça pra lavar E outra coisa As pessoas hoje optam por lugares mais compactos hoje em dia Exatamente Tem isso também Tem isso também Mas veja bem, Fábio Tudo é a forma de você organizar Se você organizar seu tempo, você consegue fazer tudo Por exemplo Como eu vou montar uma mesa de café da manhã no outro dia Se eu saio seis da manhã E por que não? Eu já deixar organizado na véspera O meu lugar É só colocar os alimentos na hora da geladeira Entende? Entendi Então assim, eu vou dormir? Já quero preparar um café da manhã? A questão é organização A questão da organização é tudo Da logística Que nós começamos mais cedo Entendi Então, tudo Aqui eu tô vendo que você tem uma mesa que a pessoa pode tomar no seu café da manhã Sim Ela já tá preparada pra você só colocar uma louça diferente Já tem uma mesa de almoço Exato E depois já colocar de volta e tem a mesa de noite da tarde Exatamente É praticidade com organização Exatamente, Fábio Você consegue Comprar os produtos certos, né Juliana? Comprar os produtos certos de acordo com a demanda do cliente Poxa, o que adianta eu vender uma boleira pra um cara que não gosta de bolo? É verdade Uma pessoa, tem um roubolo Então vai querer boleira pra quê? Vai comprar boleira pra quê? Vai gastar dinheiro à toa e não vai utilizar Vai comprar uma chaleira pra quê se não toma chá Isso aqui eu usaria fácil Fácil, fácil, fácil Mole, mole, mole Amei, amei Meu cozinhando com você vem aí A gente vai fazer uma parceria fantástica Então vocês podem se preparar aí que vai ser as coisas meio orgânicas Com certeza, sem dúvida Amei, Ju Em breve eu vou estar com você A gente vai estar fazendo o quadro cozinhando com você A gente vai estar fazendo mesa posta Porque a gente vai fazer comida, a gente vai fazer almoço Então a gente vai estar nesse momento especial A gente vai fazer uma mesa posta incrível Porque ela serve de almoço e serve de jantar Ótimo Beleza? Só que eu vou visitar você Ai que delícia Você não veio na minha casinha? Ah é? Eu vou ao sul Vai ser um prazer Tá bom? Você vai amar Muito obrigado por tudo, tá? Deus abençoe Toda sorte do mundo pra você Muito obrigado por ser essa parceira que entrou de cabeça comigo Eu só perguntei Ju, vamos embora? Entrou Sabe por que isso, gente? Porque eu confio Como que a gente vai fazer uma parceria, juntar, dar a mão à pessoa que a gente não confia? Verdade que eu falo como é que eu fico Uma piada de verdade E uma pessoa crente no Senhor Isso é pra mim Amém Olha, a saúde do seu pet é muito importante E jamais mudando a estação Nós estamos agora na primavera E portanto o clima já fica mais tenso, mais quente E o verão chegando também O clima esquenta ainda mais Ainda mais na nossa terra, né? Onde o cão dança salsa e merengue todo dia Então, você sabe que você tem um animal de pequeno porte Que tem uma pelagem maior O animal requer um cuidado mais intenso Então, você dá uma passadinha agora na Veterinária Campus Tá na tela pra você aí Atendemos 24 horas por dia E lá, todos os profissionais estão aptos a atender melhor o seu cãozinho, o seu gatinho Tanto de pequeno porte Como grande porte Então, eu tenho certeza que vai estar muito bem entregue Nas mãos da doutora Adélia Sepúlveda E também de todos os profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar Dá uma passadinha lá Eu tenho certeza Gente, vocês sabiam que os animais precisam de tratamento bucal Com maior intensidade? Esse período, então, é o período muito, muito Os animais têm problemas de otite Problema no ouvidinho Então, vai lá, faça uma avaliação Às vezes, seu cãozinho tá com problema E o preventivo é sempre, realmente, o que precisa ser feito De forma bem intensa E eu indico sempre a Veterinária Campus O QR Code tá na tela pra você E você pode ir lá Que eu tenho certeza que o atendimento é nota mil Beleza? Então, fica a dica desse parceiro top que eu tenho aí Próximo bloco, eu tenho cantinho do Café Baidão Garcia E ainda cozinhando com você Quinto e último bloco do programa Deixa eu agradecer a minha querida Patrícia Lisandro Que deixou aqui de presente pra gente aqui Essa linda orquídea Que fofura, que gentileza, gente Amigos, Pathy e Fábio Muito sucesso nesse novo espaço Um grande abraço, Pathy e Lisandro Pathy, um beijo no seu coração Muito carinho mesmo que a gente recebe Essa orquídea linda Pra poder ficar conosco aqui no estúdio Porque a gente é climatizado aqui E a gente não quer aquele amor de jeito nenhum A gente quer guardar com muito carinho Em forma de carinho E muito amor que veio do seu coraçãozinho pra gente Tá bom? Muito obrigado mesmo Segura aqui, irmã, faz favor Isso aqui é um cantinho que eu vou ter muito gostoso E aqui tem a assinatura do Dom Garcia Empório Tá aqui, deixa eu mandar um abraço aí Pra tia Wether, pra tia Magda, toda a família O Filipão Olha, gente Esses potinhos aqui Nós vamos mostrar pra vocês A gente envia pra todo o Brasil, tá? Aqui tem cookies com gotas de chocolate E biscoito Lemon Show Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse aqui é o Lemon Show, tá? E esse aqui, cookies com gotas de chocolate Nesses potinhos E olha esse café aqui Pega de pertinho Esse aí é o café especial Santa Emília É o café superior, torrado, premiado Sabor intenso, marcante Diretamente de Minas Gerais É uma empresa liderada por mulheres E você só encontra do Dom Garcia Lembrando pra vocês que a gente envia pra todo o Brasil Isso é bom ressaltarmos E essa mesa aqui tem a assinatura do Dom Que coisa linda, né? O QR Code tá na tela Toda semana a gente vai ter delícias aqui Pra oferecer pra nossos convidados Com a chancela do Dom Garcia E a exclusiva casa com a Ju Separou pra gente aqui E a gente vai tomar o café Santa Emília Vitória, a gente tem um probleminho com essa garrafa aqui Porque o desastre é alto Ela pode nos trolar todinho Mas temos que ter cautela Gente, tô sentindo um cheiro de café no estúdio Olha que maravilha Gente, o café é simplesmente demais, demais, demais É esse aqui Você pode encontrar esse pretinho Que ele é um café mais encorpado Tá jóia? Você pode encontrar a embalagem dele vermelhinho Que é um café mais suave Indico pra vocês o Santa Emília Pretinho, tá? Ele é gourmet Ele é fantástico Ele é maravilhoso E eu vou no cookies com gota de chocolate Toma, Vicky Toma, Vicky No Lemon Show Tá jóia? Juliana Beijo do Garcia na tela Por favor Temos do Garcia aqui em Campos E também em São João da Barra Isso aqui é divino, gente O sabor do limão no recheio Com chocolate A gente faz isso aqui, ó Educação zero, tá bom? Filipe, vem aqui participar do seu cantinho conosco aqui Que vai ser divino Deixa eu falar uma coisa pra vocês São mais de 700 itens Toma, Vicky E biscoitos Variadíssimos Então, toda semana A gente vai ter Um sabor diferenciado do Dom Aqui nesse canto Tá jóia? Então, já sabe que Tem delícias? Tem gostosura? Tem nome Dom Garcia em pó Beleza? Inclusive, o quadro de cozinha agora Também tem uma torre de temperos diversos Com Dom Garcia E vamos cozinhar agora com você Junto com a Nutri Daiana Almeida De lá eu termino o programa Juliana Daiana Almeida Nutricionista Só que hoje, no caso, ela é cozinheira Vinheta Cozinhando com você Tá? Um, dois, três Ah! Entra o QR Code do Dom Garcia Com o site também do Dom Isso A torre tá aqui Porque eu vou falar do Dom também Tá jóia? Vitória tá me devendo o comercial do Dom Cobrou no ar Gravei a cobrança Tudo bom? Tudo bom? Caralho, mandou assim, ó Vamos lá Vai ficar todo mundo assistindo assim Vai ficar todo mundo assistindo assim, né? Ah, quando você tivesse muita vergonha, né? É muita Vamos lá, gente Batiu Tem vergonha nenhuma Bora Cozinhando com você no ar E a gente sempre traz esse quadro Que nunca deixou A sua... Não tem mãe, não, né? Não tem mãe, não, né? Vai, Jesus Bora De novo 3, 2, 1 Cozinhando com você no ar Esse quadro que nunca deixou de existir Há quase três décadas É isso mesmo Ó, ela já deu dicas de cuidados com alimentação Com estresse Entre muitas outras dicas Mas hoje ela prometeu e cumpriu Ela veio pra cozinha Minha amiga querida de muitos anos E nossa Nutri Que sempre tá dando dicas no programa A Ana Almeida Prometeu e cumpriu O gosto de gente é sim Que promete e cumpre É, cumpri, cumpri Vamos ver agora como é que vai sair isso aí, né? Eu também Você tem dicas valiosas pra dar pra gente Uma receita low carb Tá? E você tem uma torre maravilhosa Que meus queridos do Dom Garcia e Empório Deixam aqui disponível pro reality Sempre tá repondo os temperos Porque o Dom Garcia e Empório Tá aqui na tela pra você Envia pra todo o Brasil Mais de 400 produtos a seu dispor Na unidade Campos e São João da Barra O site tá na tela Daqui a pouco a Juliana, minha editora Vai colocar o QR Code com o nosso Instagram Dá uma passada pro Dom Garcia E veja as novidades que estão disponíveis pra você Gente, uma fava de baunilha Incrível que só o Dom Garcia tem E fornece pra todos os restaurantes Além dos produtos incríveis Se vocês estão procurando produtos de baixo teor de açúcar O Dom Garcia tem pra vocês O melhor preço do mercado QR Code em todas as etiquetas Nos recipientes pra vocês saberem Como utilizar os produtos O Dom Garcia é referência em Produtos com aroma diferenciados Com sabores únicos E com certeza variedades Quer melhor? Vem pro Dom Beleza? Tá na tela pra você o QR Code Um beijo Meu amigo Felipe Tio Éder, Tia Magda E toda a família Dom Garcia Campos São João da Barra Só indico o melhor pra você Quer ter uma torre igual a minha? Passa no Dom Tá jóia? Aqui Tem muito tempero Já escolheu algum do Dom? Já usei aqui no franguinho A páprica Por que você utilizou a páprica? Me explica Então, ela tem um poder anti-inflamatório Ajuda com... Tem vários... Quando eu entrevistei Felipe Da última vez Em breve eu vou estar visitando Felipe Porque eu estou com umas dúvidas Com umas coisas novas que chegaram lá Quando eu entrevistei Felipe Eu perguntei Felipe, qual é o tempero da sua preferência? Felipe Garcia, sem pestanejar de valor A páprica Eu amo a páprica também Eu coloco tudo além da cor O gosto O sabor da páprica O sabor, exatamente O sabor é muito gostoso Você prefere a páprica doce ou a defumada? Eu gosto da defumada Eu também prefiro a defumada Gosto da defumada Daiana, você é nutricionista Você orienta as pessoas a ter uma alimentação balanceada Você come de forma balanceada também? Como? Como tem um equilíbrio E como várias outras coisas também Palatáveis aí Que agradam o paladar Mas é aquilo que eu falo Se você mantém uma alimentação A maior parte dele Nutrindo o seu organismo Não tem problema Às vezes a gente comer Por exemplo, não é receita low carb Uma lasanha Hoje você vai fazer lasanha? Lasanha Lasanha de... Só que é de espinafre O interessante dessa... Lasanha de espinafre com frango? Com frango É proteica Olha, eu já tinha visto lasanha de espinafre com carne, com patinho Já tinha comido lasanha de camarão com espinafre Mas de frango ainda não É bem gostosa E o legal dessa receita é para... Até para criança, para famílias, adultos Que têm dificuldade de introduzir cores Têm seletividade com alimentos Aí você coloca o espinafre O espinafre Eu vou falar com você Eu não sou papai, não Mas ele é meio amargo Como que tira o amargor do espinafre? Então, isso aí no cozimento Você pode ir tirando esse sabor amargo No próprio com tempero, tudo Mas ele vai ter esse saborzinho Aqui, por exemplo, na lasanha Ele misturado com outros ingredientes Ele não vai sobressair o gosto dele Por exemplo, eu vou usar uma gorgonzola Então vai... Queijo forte, com sabor intenso Então não vai sobressair o amargo do espinafre Então me explica O que tem aqui Para o pessoal entender E a quantidade Dá para quantas pessoas Sabe aqui, moça Que sou desgraçada Vai, fala É aberto Então, aqui para o frango Para o recheio Coloquei o frango Felipe, pode mexer no forno aqui Faz favor, já que você está aqui Obrigado Felipe Gaciche Ele é de casa O bom que ele está aqui Já ligou o transforme, Felipão? Obrigado Felipe veio para tomar um jopim Para comer Trouxe a rainha do omelete junto E também veio para apresentar Aí os novos temperos Pegou amigo, não pegou piada? A rainha da tapioca A rainha da tapioca, não é, Carolzinha? Pois é Então, o negócio é o seguinte Hoje nós temos um piloto de prova Ele quer o dono do dom Exatamente Ele vai experimentar E os temperos foram bem usados O que você usou do dom? Só a páprica E um pouco do colorau também Beleza Então, essa receita serve quantas pessoas? Então, depende Porque é uma receita caseira que eu faço Mas aqui vai servir mais ou menos umas seis pessoas Dependendo da come da pessoa Eu vou falar com você Porque seu filho, meu filho, come igual um leão Ele come bem O Bernardo O seu filho É a lasanha favorita dele Bernardo, um beijo do tio Fábio para você, querido Ele gosta muito de espinafre Porque eu fazia essa lasanha pequena Então, ele apaixona no espinafre Come espinafre na comida Vamos lá Deixa eu mostrar o que é que tem Aqui você está usando uma manteiga na temperatura ambiente A manteiga tem sal? Tem, tem um pouquinho de sal Ok Quanto de manteiga você está usando aqui? Vou usar uma colher É para o molho de espinafre Primeiro você faz o molho? Não, então Eu fiz o frango Já deixei pronto Um frango refogado normal? É frango Refogado normal, não Feito de frango Na pressão, desfiado Não é frango Então, porquê Me explica esse negócio Você usou o peito de frango É cebola, alho Na panela de pressão Você fez na panela de pressão? Você é preguiçosa, hein? Não, é porque eu não gosto de Eu gosto que ele cozinhe Fique soltinho, molinho Se você for cozinhar ele Senão ele vai ressecar muito Vai ficar duro Eu já vi uma pessoa que faz o negócio na pressão E sacode Aí tem preguiça e faz Chaco, 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 chaco Ah, mas eu tenho medo Isso aí eu tenho medo Por causa da pressão Ah, você tem preguiça Mas é medrosinha Eu sou medrosinha Depois vou socando assim mesmo Pra soltar o frango Entendi Eu gosto dele molhadinho Quanto tempo na panela de pressão? Dá a dica aí 20 minutos 15 minutos Menos até Uns 15 minutinhos Então, beleza Gostei da dica Alho, cebola, colorau e páprica Só Não boto tempero verde Nessa pra lasanha Somente isso Alho, cebola 20 minutos na panela de pressão E colorau, gente Bem pouquinho Bem pouquinho mesmo Nossa, senão vai virar frango de macumba É, não dá certo não Beleza E pro molho Eu uso O creme de leite é opcional Eu trouxe aqui pra botar Mas em casa eu nem faço muito Mas dá uma consistência Dá uma bossa Light ou normal? Esse é normal, tá, gente? Eu tô fazendo a receita aí pra vocês gostarem Vamos embora O gorgonzola Que é a bossa da situação Exatamente Pra tirar o amargor do espinafre Vai no espinafre Que quando a gente botar o molho Ele vai sobressair o gosto do gorgonzola Se não me falha a memória Trigo Trigo, exatamente Pra dar uma encorpada no molho Cebola Que vai dourar junto com Isso aqui é tudo pro molho? E o leite Qual o leite, qual o leite você usa? Leite integral, normal? É, leite menos teor de gordura Ah, então é um leite light É 100% light, se não Se a gente quiser É um semi-desnatado É, semi-desnatado É tipo um semi-desnatado Pauta não existe Porque eu não sigo nunca Vai, fala Então, aqui Pode já começar a fazer? Não, a gente vai acelerar Eu queria saber qual macarrão Você vai usar aqui Então, o macarrão, gente Eu sempre utilizo o integral Mas eu trouxe a massa normal Porque estava em falta no supermercado Então é engorda de mesmo Não, mas ele, tipo Você o comendo Tudo que vai engordar A gente tem que ter Perder esse Essa mente de que Eu vou comer uma lasanha Vou engordar Você vai engordar De acordo com o que você comer Durante o dia Você sempre me ensinou isso Se tudo for com equilíbrio Exatamente Então, assim Você comer uma lasanha no almoço Eu trouxe as saladas Que a gente vai comer Acompanhada de uma salada tropical Então, a gente O que é isso? Veio pra razão Tem uma lasanha Uma salada Salada vai ser como? De que? De rabanete Agrião Alface Noze Gente, que chique, gente A salada não tem receita É salada Assim, um monte de É, misturadão É, eu gosto muito de rabanete Eu boto tudo Eu amo rabanete Eu amo pepino Eu amo qualquer coisa Que tenha crocância Uva Gosta de manga Uva Nose Essas partes Essa parte de frutas secas Todas também não dão A massa Então, a massa Eu gosto de usar integral Porque ela faz Vai ao forno Correto Tem espinafre Vai acompanhado de Uma salada Então tem uma fonte de fibra Ali junto no prato Vai ao forno Correto? Vai ao forno Eu vi Felipe ligando O transforme ali Então assim É independente se a massa É integral ou não Você está acompanhando Com fibras Uma salada Então A massa integral Tem um tempo de cocção Diferente da massa tradicional Essa daqui vai ficar Uns 20, 30 minutos No forno No forno No forno É Preaquecido a 180 graus 180 graus Já está aquecendo ali Beleza Primeiro é o molho? Primeiro é o molho O molho de espinafre O frango já teve a sua preguiça Você já mostrou Você foi na banela de pressão Já está de boa Preguiça não Você vai comprar a preguiça Quem compra já é desfiado Praticidade Daiana Estou sacaneando você Imagina aquelas pessoas Que compram já o frango desfiado Gente Aquele sabor de congelado horrível Péssimo Deu um ranço Tá Beleza Então Fabinho Vamos acelerar agora Que a primeira parte É o molho de espinafre Tá Sou marinheiro Papai Que a primeira parte Praticidade Saluzu Porque a primeira parte é como você Se inscreva no canal 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 O Day, vou falar uma coisa pra você Eu tenho receio um pouco espenar Se inscreva no canal E nada de preguiçoso É o diferencial, é o frango feito, né? Na panela, né? É o diferencial Sensacional Façam Incrível Semana que vem A gente vai trazer a Mariana E a namorada do Felipe Vamos, semana que vem, vamos ter esta dupla dinâmica Aqui conosco, tá? Aqui conosco, tá acompanhada? Aqui conosco, tá acompanhada pra vir provar? Sim, vou vir, vou acompanhar a parte nutricional pra ela Isso, boa, né? Isso, boa, né? Teremos um arquiteto, né? Um empresário E uma nutricionista Porque o Felipe também é nutricionista Também é nutre, é Então, Felipe é igual a Bombril Ele tem mil e uma utilidades, tá joia? Meu amor, muito obrigado Deus abençoe, tá? Te encontro no novo estúdio Isso, no próximo estaremos lá Beijo grande, tá? Pessoal, uma excelente semana Deus abençoe vocês Muito obrigado pela companhia Durante todo o programa E a gente tá aí Seguindo em frente Porque 2024 é nosso ano, tá? Obrigado por estarem 30 anos comigo Beijo Fiquem com Deus Excelente semana Até semana que vem Tchau, tchau